Paz e honra ao povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, nesse décimo quarto dia, aleluia, que coisa forte, nos 40 dias de jejum e oração aqui no Monte da Vitória. Até a segunda-feira nós teremos o ciclo de Esther e agora, caminhando os próximos 27 dias, vamos caminhar para o ciclo do Êxodo, o ciclo de Moisés, a nossa Páscoa. Mas o Êxodo não começa no livro de Moisés, o Êxodo começa com Abraão, quando Deus te fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E olha que de você farei uma grande nação e ser tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus começa a separar um homem, um homem e uma mulher estéreo. E ali ele vai construir o berço, porque as próximas gerações de Isaac, Jacó, e após essa geração de Isaac e Jacó, nascendo no Egito, após 430 anos de escravidão, virar Moisés, o libertador. Com certeza a nossa caminhada do Êxodo começa forte, começa com Abraão. E a minha palavra para você na manhã desse dia é, ser tu uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fica ligado, porque vão ser dias de muito amor, muita graça e poder de Deus. Vem comigo para o resto e vem ser abençoado no nome poderoso de Jesus.